Olá meus amores, sejam bem vindos ao canal e hoje eu vou ensinar para vocês essa linda peça. Ela pode ser tanto como uma toalhinha, que fica lindo também, quanto pode ser um suplá, tá? A medida dessa peça é de 38 centímetros, daqui até essa parte aqui, nessas duas extremidades maiores da nossa peça tem 38 centímetros. E o material que a gente vai utilizar para fazer é o Barroco Maxicolor número 6, a cor dele é 1289, e a agulha de número 3,5. Gente, é super fácil de fazer, tá? É uma peça que é bem bacana aí para a composição de decoração, para a mesa, para qualquer lugarzinho que você tenha na sua casa, essa peça vai dar, assim, um toque, sabe, diferencial. Então, eu espero que vocês gostem muito, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho, para você não perder nenhum vídeo, tá bom? E também de compartilhar e deixar o seu like, que é mais importante, tá? Então, gente, vamos lá? Gente, como um suplá fica bem legal, porque ele tem todo esse formato diferenciado de flor e tudo mais, portanto, o nome dele vai ser floral, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aqui eu vou fazer um total de seis correntinhas. Fiz o meu nozinho, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Finalizo com um ponto baixíssimo. Ó. E aí eu vou subir três correntinhas. Aqui dentro, eu vou colocar mais um total de vinte e três pontos altos, porque as três correntinhas me dão a altura de um ponto, tá bom? Então, vamos lá. Colocar aqui os nossos vinte e três pontos altos. Pronto, então, aqui estão os meus vinte e quatro pontos. Lembrando que as três correntinhas me dão a altura de um, eu coloquei mais vinte e três. Vou finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo na terceira correntinha de início. Gente, eu gosto de fazer com correntinhas e não o círculo mágico essa parte, porque depois, na hora de arrematar, ó, não vai ter problema nenhum, tá? Você não vai correr o risco aí de deixar o seu trabalho desmanchar, é, o fio soltar e tudo mais. Então, eu prefiro fazer assim com as correntinhas. Mas, se vocês quiserem, pode fazer com o círculo mágico. Bom, vou subir aqui três correntinhas novamente. Dentro deste mesmo espaço, eu vou colocar mais um ponto. No próximo, vou colocar dois pontos no mesmo lugar. No próximo também. Ou seja, toda a extensão do meu trabalho vai ser dois pontos altos no mesmo ponto de base. Ou seja, se a gente tinha um total de vinte e quatro, vamos ficar com quarenta e oito pontos, ok? Pronto. Então, olha aí. Agora, vamos subir novamente três correntinhas. No próximo ponto aqui, eu vou fazer um ponto. E no próximo também. Faço uma correntinha de separação. Faço um ponto alto. Aí, eu faço novamente outra correntinha e mais três pontos altos. Então, outra correntinha. Um ponto alto. Outra correntinha. E vou repetir os meus três pontos altos. Então, essa sequência vai ficar assim. Três pontos altos. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. E três pontos altos. E nós vamos repetir isso. A volta toda. Uma correntinha. Um ponto alto. Gente, sem pular espaço, tá bom? Aqui não precisa dar intervalo de espaço. Uma correntinha. Um ponto. Uma corrente. E três pontos altos. Vamos fazer o nosso. Então, aqui, gente, ó. Eu fiz três pontos altos. Uma correntinha. E finalizei com um ponto alto e uma corrente de separação. Se a quantidade de pontos de vocês não tiver correta, pode ser que não dê certo, tá bom? Então, façam aí os 24 pontos. Aí, depois, vocês vão colocar dois pontos para cada ponto de base, tá? Ou seja, 48 pontos no total. Pra poder dar certinho isso aqui, tá bom? Então, agora, nós vamos para a próxima etapa. Ó. Aqui, eu vou subir três correntinhas. Vou fazer um ponto alto sobre os próximos pontos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas de separação. E sobre aquele ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Sobre os três pontos altos, eu faço um ponto para cada ponto. Duas correntinhas. E sobre o ponto alto, eu faço um ponto. Duas correntinhas. Vou repetir os três pontos altos. É a mesma coisa da carreira anterior, só que separados por duas correntinhas ao invés de uma, tá bom? Então, prontinho, ó, finalizei. Ponto sobre ponto. E duas correntes de separação, tá? Então, agora, essa carreira, vai ser a mesma coisa. Até a quantidade de correntinhas. Eu vou subir aqui três pontos. Eu vou fazer sobre os próximos pontos. Um ponto alto. De separação, duas correntes e ponto sobre ponto. Então, gente, não tem erro, tá? Aqui, a gente só vai repetir a carreira. Colocando ponto sobre ponto, ok? Então, sem erro e sem segredo, eu concluí aí essa minha carreira, ó. Gente, lembrando que vocês podem fazer com o fio mais fino, tá? Com o barbante. Pode aí utilizar a criatividade de vocês. Bom, agora, vamos começar a modificar a nossa peça. Então, ó, aqui eu vou subir três correntinhas. No próximo ponto, vou fazer um ponto alto e outro ponto no mesmo lugar. No próximo, eu faço um ponto sozinho. Ou seja, temos quatro pontos aqui. Vou fazer três correntinhas. E sobre aquele ponto alto, vou fazer um ponto. Vou repetir as minhas três correntinhas. E agora, vai ser assim. No primeiro ponto, a gente faz um. No ponto do meio, a gente vai fazer um aumento. E depois, trabalha um ponto sozinho, ó. Tá vendo? Então, aí, a gente vai colocar três correntinhas também. Bem, um ponto aqui. Três correntinhas. No primeiro, faço um ponto. No ponto do meio, vou fazer aqui o meu aumento. Ó. Três correntinhas. Três correntinhas. Aqui, trabalho um. Aí, faço dois juntos aqui. E um ponto sozinho. Então, faça dessa forma até concluir a carreira. Prontinho. 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 Agora, pessoal, vamos subir três correntinhas. Vamos fazer aqui no próximo ponto, um ponto. Vamos fazer uma correntinha de separação. E vou fazer aqui um ponto e outro ponto. Ou seja, a gente estava com quatro pontos. Só que, agora, nós vamos fazer dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Aqui, vamos seguir trabalhando três correntinhas. E aqui, um ponto alto. Três correntinhas. E aí, vai. Um. Dois pontos. Uma correntinha. Faço, novamente, dois pontos. Gente, parece que vai ficar bagunçado, mas é porque, assim, tá bagunçado porque tá na minha mão, tá? Ó. E aí, vou apertando e ele vai ficando amassado, mas não fica, não, tá? Faço aqui, novamente, um e dois. Uma correntinha. E faço dois, novamente. Então, vamos trabalhar essa sequência por todo o trabalho. Então, gente, olha aí. Ó, então, finalizei aqui com um ponto baixíssimo. E já vou começar aí a minha próxima carreira. Ó. Vou fazer três correntinhas, novamente. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto. Agora, vou fazer de separação, três correntinhas. Aqui, dois pontos. Aí, eu faço três correntinhas, novamente. Aí, ó. Eu vou repetir aqui. Esses pontos altos aqui, gente, ele sempre vai repetir, tá? E aí, três correntinhas. Aqui, eu faço dois. Três correntinhas, novamente. E dois pontos altos. Três correntinhas. E aqui, eu volto a trabalhar os meus dois pontos. Três correntinhas, novamente. Dois pontos. Três correntinhas. Três correntinhas. E aí, ó. É só seguir aí. Até aqui, tá bom? Fazendo um ponto baixíssimo. Então, olha lá. Eu fiz aqui o meu ponto baixíssimo. E vou agora... Três correntinhas, novamente. Três correntinhas. Então, eu vou fazer agora duas correntinhas. E um ponto alto aqui. Duas correntinhas. Faço dois pontos. E duas correntinhas. Aqui, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Gente, ó. Não tem problema, tá? Ele começar a fechar. Porque a intenção do nosso trabalho, nessa parte, é que realmente ele comece a fechar. Porque a gente precisa finalizar ele depois, bem fechadinho, tá bom? Então, não se assustem. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um. E dois. Faço duas correntinhas. Ponto sobre ponto. Duas correntinhas. E aqui, eu faço, novamente, dois pontos. Opa. Um cabelinho. Acontece, gente. Ó. Aqui, eu faço um ponto. Duas correntes. E dois pontos altos. Duas correntinhas. Ponto sobre ponto. Ó. Então. Vamos lá. Ó lá, então. Feita a volta toda. Desse mesmo esquema. Finalizei com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer aqui três correntinhas. Dois. Aqui, dois não. Um ponto alto. Perdão. Faço duas correntinhas. Agora, nesse ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto. E três correntinhas de separação. Faço outro ponto. Duas correntes. E aqui, eu faço dois pontos. Ó. Então, vocês lembram que eu falei que a gente estava fechando essa parte? Então, eu vou fazer agora somente uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Aí, faço novamente dois pontos. Pessoal, se vocês não estiverem me entendendo, tem um recurso aqui no YouTube que você diminui a velocidade do vídeo. Pra que ele fique mais lento, tá? Aí, dá pra entender um pouco melhor. Caso você tenha essa dúvida. Ou se não, é só voltar o vídeo, tá? Aí, eu faço aqui duas correntinhas. Lá naquele ponto alto do meio, faço um ponto alto. Três correntinhas. Três correntinhas. Outro ponto alto. Duas de separação. Venho aqui e faço dois pontos. Um ponto alto. Uma correntinha. Ponto sobre ponto. Uma correntinha. Ponto sobre ponto. Ó. Faço duas correntinhas. Aqui, eu vou fazer um ponto. Aqui, eu vou fazer um ponto. Três correntinhas. E outro ponto. Duas correntinhas de separação. Venho aqui e faço ponto sobre ponto. Uma correntinha. Ponto sobre ponto. Uma correntinha. E vou repetir isso. Mais uma vez. Até finalizar a carreira. Então, olha só como está ficando lindo o nosso trabalho. Estamos quase concluindo. Ainda faltam duas carreirinhas, tá bom? Então, gente. Ó. Finalizei aqui. Vou fazer novamente três correntinhas. Gente, não liguem para o estado da minha agulha, tá? Ela está assim pelo tempo de uso. E porque assim, né? Eu tenho uma agulha nova, mas eu ainda quero continuar usando essa daqui até o cabo dela desgastar mesmo. E não tem mais como usar. Eu troco. Aí, ó. Eu fiz duas correntinhas aqui. Sobre o primeiro ponto, ó. Deixa eu colocar para vocês visualizarem. Esse primeiro ponto, nós vamos fazer um ponto alto. Eu vou fazer uma correntinha. E agora, dentro das três correntinhas aqui do leque, eu vou fazer um ponto, uma corrente. Um ponto, uma corrente e um ponto. Ou seja, aqui dentro a gente ficou com três pontos altos, cada um separado por uma correntinha. Vou fazer novamente uma corrente e sobre esse ponto aqui do leque, vou fazer outro ponto. Opa, um cabelinho. Gente, cabelo é triste. E aí, ó. Faço duas correntinhas. Então, vamos ficar com um total de cinco pontos. Porque a gente faz no primeiro, uma corrente e faz três pontos dentro do leque, separados por uma correntinha. E no último, um ponto, tá? Então, agora, ó, deixa eu colocar assim que é melhor para visualizar. Eu vou fazer aqui a lateral, dois pontos altos. Não vou fazer nenhum ponto mais. Aí, automaticamente, eu vim aqui e faço um ponto alto. Nos próximos, faço pontos também, ó. Eu não coloco ponto de separação aqui. Porque se o objetivo é fechar o nosso trabalho, não tem a... Aí, gente, é só seguir repetindo a volta toda, tá? Então, como eu estava dizendo, a necessidade de colocar pontos de separação, tá? Então, gente, ó. Aqui, eu vou fazer o leque novamente. Fiz o meu primeiro ponto, uma correntinha. Novamente, um ponto, uma correntinha. Outro ponto, uma correntinha. Meu terceiro ponto aqui dentro e uma correntinha. Venho sobre este ponto, faço um ponto. Duas correntes de separação. Venho aqui e faço dois pontos. Sem fazer nenhum ponto de separação, faço aqui o meu um ponto. E aqui eu faço dois. Pessoal, então, eu vou fazer isso a volta toda. Se você ficou com dúvida, é só você olhar o seu trabalho e repetir, tá bom? Ou volta no vídeo. Eu não vou estender mais o vídeo pra não ficar aí uma aula muito chata, tá? Vou concluir e já volto. Olha, gente. Tá ficando lindo, né? Então, aqui nós vamos pra nossa última carreira, tá? Eu vou colocar como última. Mas depois dessa aí só tem o acabamento, tá? Então, aqui onde a gente finalizou com ponto baixíssimo. Eu vou fazer uma corrente e um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas. Vou laçar a agulha. E vou aqui nesse primeiro ponto. Faço duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. Sobre o próximo, um ponto alto. Então, gente, vamos repetir os pontos da carreira anterior. Separando agora por duas correntinhas, ó. E aqui nós vamos fazer três correntinhas. Depois que você fez o último ponto alto aqui, ó. E a gente pula esse primeiro ponto, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês visualizarem. E vai aqui no segundo. Faz um ponto baixo, mais um ponto baixo e mais um. Três no total. Então, deixamos de trabalhar o primeiro ponto alto e o último. Vou repetir novamente. Três correntinhas. Venho no primeiro ponto e faço um ponto. Faço duas correntinhas de separação. E aí, ó. Aqui não tem segredo, não. É só repetir os pontos da base. Separando por duas correntinhas. Tá? Olha, eu faço três correntinhas. Depois terminei o último ponto. Venho aqui, pulo esse ponto. No próximo, já faço um ponto baixo. No meio. E em seguida, mais um. Ou seja, três pontos baixos. Faço três. Então, meus amores. Aqui é a última parte do nosso trabalho, ó. Então, aqui eu fiz os meus dois últimos pontos baixos, ó. E aqui tá o primeiro lá do início. Assim, eu vou fazer um ponto baixíssimo nele. E aqui eu venho logo pra aquelas três correntinhas que a gente fez de separação. Tá? Faço aqui dois pontos baixos. Três correntinhas. E três correntinhas. E três correntinhas. E prendo com o ponto baixo aqui. Três correntinhas. Ponto baixo. Três correntinhas. Ponto baixo. Se vocês quiserem mudar o acabamento, também pode, tá, pessoal? Aí, ó. Fiz aqui o meu ponto baixo. Faço as minhas três correntinhas. E aqui é onde eram aquelas três correntinhas. Antes dos pontos baixos, faz dois pontos baixos. E onde eram aqueles três pontos baixos, vamos fazer um ponto baixo bem no do meio. E já passamos pra fazer aqui dois pontos. Três correntinhas. Ponto baixo. Três correntinhas. É um acabamento bem simples, tá, gente? Três correntinhas. Ponto baixo. Três correntinhas. Ponto baixo. Aí, eu faço três correntinhas. Aqui na alça de três correntinhas, dois pontos baixos. No ponto baixo aqui do meio, um ponto. Bem, trabalho aqui dois pontos. Três correntinhas. E isso vai ser, ó, a volta toda, tá? Então, pessoal, a década tá concluída. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aqui o seu joinha. Até a próxima. Um abraço e fiquem com Deus.